Tekken 6 finalizando com todos os personagens, bora! O último que a gente finalizou foi com o Hononger, agora a gente vai com o Heihachi. Heihachi Mishima, Heihachi Michiwa Os Jack foi lá né, e a... e a... achou que tinha destruído ele e tal. Heihachi Mishima Zaba só anunciou o torneio né A House Furious falou, que? Eu vou aí, pegar meu lugar de volta, vou aí pegar meu lugar de volta. Final Round. Fight! Esse chute aqui é maravilhoso. Já dou um pão em todo mundo, no meu filho, no meu neto, no meu outro filho, se eu preciso. FIGHT! Você ganhou! Se prepara para a próxima batalha. Se prepara para a próxima batalha. FIGHT! Se prepara para a próxima batalha. Se prepara para a próxima batalha. Azazel, venha. Venha. Vou te quebrar. Final round, fight. FILEMENTO. 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 O que é isso? 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 O que é isso?